Olha só, final da tarde dessa sexta-feira, nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na rua Vicente Silva, aqui já nas remediações do bairro Setúbal com o bairro São Lucas. Olha só, um indivíduo que acabou sendo agarrado pela população, segundo informações, ele estaria subtraindo alguns objetos de um comerciante aqui das proximidades. A polícia foi chamada já para atender a ocorrência e os populares estão aguardando aqui a chegada da polícia para que o mesmo possa ser encaminhado até a delegacia. Olha só ele aqui, eu vou tentar conversar com ele aqui. Rapaz, estou roubando o que foi. Estou roubando o rapaz, o que foi ali? Esses bichos ali, olha lá. Estou roubando o que foi? Olha lá, aqueles bichos lá que estão lá em cima. Esse produto ali? É. Estava precisando em casa? Estava, estava, estava. Tem que passar pela polícia? Já, já, sim senhor. Olha só, esses aqui são os produtos que esse rapaz furtou aí, olha só, dois sabonetes, aí tem aqui um protetor solar e ainda tem aqui, meu filho, um creme de passar no cabelo. É, meu filho, ia ficar cheirosinho hoje, final de semana aí, olha. De boa. E aí, a polícia agora chegou aqui no local para atender a ocorrência, para que o mesmo possa ser conduzido até o plantão central do primeiro DP. A nossa equipe de reportagem aqui no local, levando até a população de Bacabal os fatos e acontecimentos aqui da cidade. Ele chegou lá no comércio, senhor, já é a primeira vez, já fez isso outras vezes já? Minha mulher estava atendendo lá no comércio, aí ela achou estranha a maneira dele chegar e começou a pegar as corras nas prateleiras e botar em cima do birô lá, e aí meu, ela mandou meu menino me chamar. Nisso que meu menino foi no quarto, que me chamou, que eu saí, aí ele também não perdeu o ritmo, foi tirando e perguntou se tinha fralda, essa peca pequena, digo, tem, aí eu fui lá, peguei, mostrei para ele, aí ele pegou e disse assim, não, eu vou saber se minha mulher é essa fralda aqui mesmo, aí eu fui desconfiaído daquele negócio, ele drogou a esquina e saiu correndo, né, nisso que ele correu, aí eu fiquei assim, eu digo, esse rapaz me roubou, aí eu olhei também, peguei o carro e vim atrás dele, aí que ele me viu, aí ele foi logo soltando as coisas, né, até com a própria franela do meu carro, aí foi, coisando e tal, aí eu peguei um seda, dois dover, um hidratante e outras coisinhas mais, né, aí que eu peguei e ele saiu correndo, eu vim atrás dele, meu colega aí, meu vizinho me ajudou, e aí conseguimos segurar ele aqui até a chegada da polícia. Agora, poxa, fica chato, a gente trabalha, começa de madrugada, de madrugada, três da manhã, vai até nove horas da noite, com um caba desse aí, fazer um negócio desse. Agora, eu te digo mesmo, é sorte dele, eu peço desculpa para a sociedade, mas chega, a gente já não aguenta mais não, cidadão está sendo roubado direto assim, eu estava dentro da minha casa, cara, estava dentro do meu comércio, trabalhando no que é meu, chega um vagabundo desse aí, faz uma graça dessa, isso não existe, se de repente eu tivesse tirado minha vida, ou a da minha mulher, ou a dos meus filhos, como é que ficava, hein, se eu tivesse morrido ia ficar uma mulher com três meninos aí, hein. Fica indignação. É, aí isso aí serve para as autoridades, porque é o seguinte, isso aí bota um pai de família a perder, entendeu, porque eu te digo mesmo, a sorte dele foi que quando eu saí de dentro do quarto, eu achava que era o rapaz que eu pago frango toda tarde, sabe, aí eu saí, mas se eu soubesse que era ladrão, uma hora dessa ou ele ou eu, a gente não aguenta mais isso, entendeu, que eu não tenho medo, eu não devo, eu trabalho, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, e tal, trabalho no que é meu, trabalho passado, muitos aqui de vocês me conhecem, eu não aceito isso, não. Esse elemento aí, ele adentrou o comércio, sacolão, três irmãos, e subtraiu quatro produtos do local, dois sabonetes dovo, um creme e um protetor solar. Aí o dono do local foi quem segurou mesmo juntamente com o próprio lado, enquanto a polícia chegava, e a gente está conduzindo aqui para a delegacia, para providências cabíveis. Aplausos 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 Aplausos